O vereador André Regis pediu a regularização da entrega das cadeiras e mesas de duas escolas municipais do Recife. Já tomei a iniciativa de falar com o líder do governo, vereador Chico Kiko, para que fossem tomadas providências no sentido de regularizar a entrega das cadeiras e das bancas em duas escolas municipais. A escola Oswaldo Lima Filho e a escola Luiz Vaz de Camões. Essas escolas estão, de forma absurda, injustificável, funcionando em rodízio de aula, vereador Rinaldo Júnior. Ora, uma turma assiste aula, outra hora as crianças são dispensadas para que uma outra turma venha a ocupar o lugar das crianças. Na falta de bancas, algumas crianças estão assistindo aula em cadeiras plásticas. Ora, o que é que justifica isso? Isto é inaceitável. Inaceitável.